E aí, pessoal, tudo bem? Bom, hoje vamos trazer aqui um clássico da Ubisoft. Prince of Paris and the Sands of Time. Exatamente. Vamos trazer aqui direto do Wii. Tô usando a retrocompatibilidade, né? Inclusive até usando o controle do Gamecube, né? Faça o que não você não fazer, pra que a gente possa trazer vídeos como esse. É isso aí, vamos lá. É, graficamente bonito, hein? Ele acabou dando uma ofuscada no Beyond Two Souls, né? Que é um outro título muito da hora. Mas esse daqui acho que é mais da hora ainda. Teve até filme, né? Agora vamos começar. Oh, qualidade boa, hein? 2003, o ano que eu nasci, inclusive. Vamos lá, os contos eram anológicos aqui. Nossa! Sumiu! Ah, aqui, ó. Ah, agora foi. O R pra agarrar nas beiradas aqui. Isso. E subir. Olha que da hora, rapaz. Movimento de câmera, essas coisas. Primeira pessoa. Ah, não é possível. Vamos lá, o parkour dele, legal. Agora foi. Olha que da hora. Parece que nem no filme. É, tô dando atrasinho aqui. Felizmente desse problema, mas é. Tá bom. Já. Oi! Aê. Ah, tem outro aqui, ó. Oi. O que é que é que é que é que mesmo? Ó, aguinha, rapaz. Uau. Vamos entrar aqui. Ai, que legal. Aí sim. É, soft nessa época, garoto. Não, não. Não, não. 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 Agora vai. Ia. Que isso. Aí vai. Aí. ae ae é só o sonzinho que eu achei meio que de coisa mais antiga daí o sonzinho é mais fraquinho é vamos tomar com esses barril ou de quebrar tudo aí sim olha o limite bem feita iluminação foi o ônibus da hora pelo visto agora dá pra saber onde o assassino escrito se expirou né o primeiro é bem linear é é só beber água ou recuperar a vida opa mais inimigo eita vamos lá vem 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 não 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 foi 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 oi 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 seguimos sem levar dano em aí aqui dá pra chegar o quadro rapaz é muito parecido assim inscrito e aí é só um pouquinho aí é só desse um pouquinho a nossa qualidade isso aqui impressionante fui em que vim aqui o local deve ter de costa ninguém títulos não jimbo tenho outro aí até mais um isso aqui é rãs afundou o chão essa boa Aí, agora vai Foi Isso Uau Que realista Inclusive é a primeira vez que estou jogando Nunca joguei Sprints of Perth Uau Agora vai Outro lado, isso Uou Não E pulão Ae, isso Aí, foi Ah, peraí Peraí, vamos lá Isso, aí foi Agora sim Ae E dá um pulão pro outro lado Ae Isso Não, não, não Ué, isso Vou viver água Ae Bom, gente, isso é o ditado, né Água é vida Ah, ali Não, meu filho Fica dando mortal onde não deve Agora vai Ae Isso Foi Ae Pra ter que tomar cuidado Aí, vai, vai, vai Passa rapidinho Isso Nossa Nossa Pulei pro lado errado Burro Ah, tem que fazer de novo Não Não, não Não Eita Aí, foi Agora a gente pulou pro outro lado Essa parte falha, falha miseramente Espera Agora vai Até o final Ui É isso Foi Ah, dá pra descer aqui É Vamos, vamos por aqui Enquanto isso Ixi E aí, beleza, hein E aí Sobe Isso Agora alguém aqui Ah, aqui, ó Não 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 Ae Espera Ae, show Isso Como é que show demais, hein Rapaz, olha Nossa Quebra tudo Aqui, ó Isso Ae Não Ae Isso Ae Eu não acredito Peraí, 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 peraí Vamos lá Chegando do jeito, peraí Opa, quase Errei Vamos perder vida aqui Quase Mil milhão de anos depois Consegui Ae Ae Bom, pessoal Vamos ficando por aqui Espero que tenham gostado Essa é a gameplay De Prince of Persia Descends of Time E faz o que você está mostrando o que você Para que a gente possa trazer vídeos com o mês É isso aí, falou E tchau 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 Tchau